A gente fala agora sobre o Hospital Estadual do Centro Norte, Guiano HCN, que fechou parceria para distribuição de bolsas de colostomia e treinamento dos seus colaboradores. Quem dá mais detalhe a partir de agora é o diretor assistencial do hospital, o João Batista. João Batista, como vai? Boa noite. Boa noite, boa noite aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, é um prazer estar aqui com vocês para trazer um pouquinho de informação sobre o nosso hospital. Ô João, um avanço pra 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 unidade, pra essa unidade na na região norte do estado, aliás, o HCN vem se destacando muito, eh não só a nível estadual, mas a a o Brasil inteiro por tudo que vem eh prestando de serviço na área da saúde pra pra sociedade aqui de Goiás. Eh que representa pra pro hospital e para os seus pacientes essa parceria em João? Bom, essa parceria, ela representa muito para os pacientes que vão fazer a utilização das bolsas de colostomia. Então assim, bem sucintamente, né? Um paciente colostomizado é um paciente que tem, né? A uma uma mudança no trajeto, seja do fluxo de eliminação da urina ou das férias, tem na parede abdominal. Então ele precisa de uma bolsa, ele precisa de um dispositivo pra fazer a acomodação desses, desses visíveis, né? Desses transplantes. Então assim, é uma situação em que eh muitas vezes o paciente, a pessoa que precisa utilizar dessas bolsas tem muito eh tem dificuldade na aceitação, na convivência eh social, no relacionamento, eh no trabalho, é por conta, né? De ser uma uma questão desconfortável, enfim, que muda completamente a dinâmica fisiológica normal ali do indivíduo, né? Então assim, quando um paciente que é atendido aqui no no HCM, ele passa por um procedimento cirúrgico que venha necessitada da utilização da bolsa, seja pra colostomia, que é pra coleta de férias ou pra urostomia, que nós estamos falando da coleta de urina, eh esse paciente no ato da sua alta, a partir de de agora, né? De algumas, já tem algumas semanas, a gente já consegue liberar o paciente de alta com um kit composto por bolsa que dá pra ele utilizar por pelo menos trinta dias. Então esse é uma avanço gigante, porque se ele não tivesse essa possibilidade, eh ele teria que comprar, adquirir essas bolsas, né? Comprando essas bolsas, ou adquirindo no seu município, pelos meios em que são disponibilizados, eh, na rede pública. Eh, e isso pode ser que demore algum tempo, né? Quando a gente conta com a disponibilização da 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 rede pública, pode ser que o município não tenha disponível no momento, né? Às vezes a bolsa que tem não é a mais adequada pra aquele caso, então o paciente pode ser que precise de comprar. E hoje a gente tem, né? Essa parceria, é uma parceria que tem, eh, que vem do Ministério da Saúde com a empresa Coloplástico produz esses, esses produtos, né? Essas bolsas. Então a gente tem essa possibilidade, já fechamos essa parceria de ter pra todos os nossos pacientes que usam a colostomia ou a urostomia, de sair pra casa de alta já com, eh, um kit, pra pelo menos um mês ser garantido. Até que o processo, né? Aonde ele vai, eh, retirar essas bolsas, porque cada município ele tem um polo referência de distribuição dessas bolsas, então a partir, até que ele consiga fazer todo o processo e ter essas bolsas adquiridas pelo seu município, ele já tem, né? Por esses trinta dias, ele já tem os produtos em casa. Seis horas e vinte e quatro minutos, a gente tá conversando com o diretor assistencial do Hospital Estadual do Centro Norte, Guiano HCN, o João Batista da Cunha. Ô, ô, diretor, queria também que o senhor comentasse, aproveitasse, porque é uma outra novidade, é que o hospital é um dos únicos, tem um dos únicos especialistas, eh, especialistas em estomaterapia aqui do estado. Eh, queria que o senhor falasse um pouco também sobre esse profissional que é um dos poucos, como eu acabei, eh, afirmando agora, e que tem também um propósito de oferecer aos pacientes um trabalho, eh, bastante delicado para os pacientes que que usam a a a bolsa de colostomia, eh, no HCN, então, eh, um dos poucos profissionais muito qualificado, que inclusive também treina outros, eh, colaboradores do HCN e que o hospital acaba sendo essa referência também nesta área, né, diretor? É isso mesmo. Eh, quando a gente fala de estomia, né, nós estamos falando de, eh, uma, uma área, né, da, da, da medicina, né, da área da saúde, que troca de procedimentos cirúrgicos que envolvem a vermelha de um órgão, né? Nós estamos falando aqui de tubos, de sondas, né, da colostomia e da urostomia, enfim. Então, essa área é uma área grande, muito abrangente e que depende de um especialista, né, depende de pessoas bem treinadas e nós temos, sim, né, um HCN que se preocupam muito com a qualidade que ele presta para a sociedade. Então, nós conseguimos, eh, contratar um dos, dos únicos profissionais do estado, eh, que é titulado pela Sociedade Brasileira de Somaterapia, né, é uma sociedade, né, é a única sociedade brasileira que trata essa temática, né, que tem essa, esse foco voltado para esse tipo de paciente, né, vinculado também, é uma sociedade, eh, eh, mundial, né, de, de tratamento de, 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 de fibras e de espomas. Então, assim, a gente tem esse profissional que vem, não só pra, eh, fazer a, a, a avaliação, né, e a condução dos casos dos pacientes que vão utilizar a telostomia e a urostomia, mas também pra treinar pela nossa equipe. Então, assim, eh, de um grande especialista que se faz outras pessoas também, eh, se especializarem em uma determinada área. Então, assim, é uma área complexa, né, o, o, o HCM, ele é um hospital de média e alta, alta complexidade, né, portanto, os casos que nós atendemos aqui são casos que realmente requer, eh, alta complexidade também no, no, no tipo de cuidado, no tipo de tratamento que se, que se faz. Então, a gente tem aí a honra de contar com o Dr. Murilo, que é um grande especialista, eh, na área e que tá disseminando, né, todo o conhecimento que ele tem, eh, pra toda a nossa equipe, fazendo, né, desenvolvendo as habilidades dos nossos profissionais pra que o paciente, ele seja, eh, atendido de uma forma completa e que toda a família seja envolvida também nesse cuidado, que é muito importante, né, que o paciente, quando ele vai pra casa, eh, ele vai precisar de um suporte, eh, inclusive psicológico, né, e toda a família, porque tem uma dinâmica que é mudada, tem alguma coisa no, no, no corpo da pessoa que acaba mudando, né, tem um orifício ali na barriga, por onde vai, eh, ser eliminado as fezes ou a urina, então, isso acaba, eh, sendo uma, uma situação que requer toda uma estruturação prévia, mesmo antes que o paciente sair de alta, né, então, se a nossa equipe, ela tá sendo preparada, eh, desde a chegada do Murilo, né, tá sendo mais capacitada ainda pra poder oferecer esse tipo de cuidado tão importante, né, pra, a recuperação, eh, e pra ressocialização do paciente, seja apenas no ambiente familiar, seja no contexto, eh, social entre os amigos, seja no trabalho, né, então, assim, a gente tem essa, essa, essa possibilidade, também, assim, é assim, seis horas e vinte e oito minutos, eu tive, inclusive, a, a oportunidade de entrevistar o Murilo, que é um dos, eh, poucos enfermeiros com especialidade de estomaterapia aqui em Goiás, um, um sujeito, eh, eh, muito qualificado e que tá acrescentando muito, inclusive, lá no HCN. Eh, diretor João Batista, muito obrigado pela, pelas informações, pela gentileza de conversar com o nosso ouvinte, destacando esse trabalho, eh, eh, de maestria que tá sendo realizado por todos os colaboradores do HCN, aqui pra saúde do estado de Goiás, diretor, muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Boa noite, como sempre à disposição, um abraço. Um abraço.